A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 28 a 34 Naquele tempo um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este, ouve a Israel, Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento e toda a tua força O segundo mandamento é amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre, na verdade é como disseste Ele é o único Deus e não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Há perguntas que são armadilhas E há perguntas que logo a gente percebe que são carregadas de sinceridade Aquele homem ouviu uma palavra fabulosa de Jesus Tu não estás longe do reino de Deus Amar a Deus e amar o próximo Quem se dispõe a fazer estas duas coisas Já está próximo do reino de Deus Quando o nosso Senhor dá a resposta Ele dá um salto porque ele fala do amor a Deus Que era convicção clara para todos eles Mas põe também o amor ao próximo E diz que é semelhante ao primeiro Quando a gente vai lá Na carta, primeira carta de São João A gente chega até a falar de uma forma muito forte Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o próximo que vê É mentiroso Nós sabemos E esta é a nossa convicção muito clara Da necessidade, do dever, do compromisso Do amor sincero a cada irmão, a cada próximo Que Deus nos ajude a entender estas coisas A praticar a sua palavra Olhando em torno de nós Para nos aproximarmos do reino de Deus Descobrimos Esta volta do coração para ele E a volta do coração para o próximo É palavra de vida eterna Amém 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 Amém